Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje é o quadro Desenhando Ocês. E a Ocê é a Emi-Chin, criada pelo Bruno Bernardo Diniz. O nome dela é Emi Kamiashiro. Ela é chamada de Emi-Chin. Tem 18 anos e é a protagonista da história, que ainda não tem um título definido. Ela é do sexo feminino e faz aniversário dia 25 de julho, que foi a data que ele criou o desenho dela. Ela é do signo de leão. A personagem é extrovertida, animada, curiosa, gosta de fazer amizades e um pouco atrapalhada. Ela gosta muito de aprender e está sempre procurando informações. Ela não gosta de hospital, ela tem agonia de injeção, não gosta de bagunça e não gosta de lugares fechados. Ela é humana e filha mestiça de japonesa e brasileiro. Uma curiosidade, o nome dela em japonês tem a junção de dois kanjis. E, que significa desenho, pintura. E Mi, que pode ser Bi, que significa beleza. Assim temos algo como a beleza desenhada. Agora vamos para o criador. Seu nome é Bruno Bernardo Diniz. Nome artístico, Bruno Diniz. Tem 22 anos e faz aniversário dia 2 de dezembro. Olha, está chegando. Feliz aniversário adiantado. E ele é de São Paulo. Conheci o canal quando estava pintando uma personagem que fiz no meu sketch. Só que eu não tinha noção de colorir cabelo. Eu pesquisei no YouTube pintando cabelo colorido e apareceu o seu vídeo de como pintar cabelos. Fui assistindo a mais vídeos relacionados do seu canal sobre pintura de cabelo e etc. Gostei muito do seu trabalho e já fui clicando em me inscrever-se. Sobre o que eu aprendi no canal, eu aprendi sobre pintura de cabelo, de pele, perspectiva e arte finalizar. Para quem quiser acompanhar o trabalho do Bruno, suas redes sociais são... Facebook, que é Bruno Diniz e Instagram, que é Bruno.BDiniz. Essas e todas as informações eu vou deixar lá no blog, gente. Eu achei super legal porque ele detalhou certinho as cores da personagem. Ele usa os lápis da Faber-Castrell, então ele detalhou. O cabelo é preto, olhos verdes, verde escuro, uniforme assombreado com cinza azulado. Então, gente, super legal. Todos os detalhes referentes à cor da personagem dele vão estar lá junto no blog para quem quiser desenhar você, tá bom? Então vai estar o link aí embaixo. Daí lá vai ter os links também das redes sociais dele para vocês poderem seguir. Bom, e antes de encerrar, eu queria dizer que eu escolhi você porque eu lembrei de você quando você me marcou no Instagram, né? Numa foto que a gente se viu lá no SketchCon e também na do Velho do Papelão. E você já desenhou a Amy Tcha ao lado da Yugi, então muito obrigada. Eu achei muito fofo aquele desenho que você fez. E daí eu falei, ah, ele já desenhou a Yugi, então eu quero desenhar também a Amy. Então eu espero que você tenha gostado. Eu tentei usar marcadores. Eu estou tentando usar um material diferente em cada desenho. Então eu acabei não seguindo os lápis de cor da Faber que você indicou. Mas eu vou deixar lá todas as informações para as pessoas acompanharem. E eu queria pedir desculpa aí sobre o brilho do cabelo dela, né? Eu fui tentar imitar o brilho que você fez com o lápis de cor, só que usando, né, canetas. E acabou que não ficou muito certo. E daí eu desisti dessa ideia e o resto do cabelo eu fiz o brilho diferente. Então só uma partinha aí na parte de cima da cabeça dela que tá meio estranho o brilho, né? Bom, gente, nela eu usei Copic, algumas, porque eu não tenho muitas. E canetinha. E o fundo eu fiz com giz pastel, que eu sempre faço com giz pastel, porque eu acho que fica bem legal. Bom, então é isso. Esse é o resultado. Bruna, eu espero que você tenha gostado. E vocês aqui do canal também, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, ligue em gostei, porque ajuda muito o canal. Comenta aqui embaixo, porque eu adoro ver os comentários de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.